Música Eu até acho que você está bem certa Tão difícil que eu acerta A sua apaixonação Nem entendo que você está confusa E que palavras você usa Pra se afastar de mim Mas entenda que o amor não vai a pena Entenda que o amor não vai a pena Sem todos os braços, a gente vê como tranqueira Eu vou estar nos canais que você gosta Eu nem sei que já faz um certo tempo Que eu escuto o teu lamento Sobre as coisas do nosso Mas sei que sabe que eu te amo E que eu te pego E que eu tento, eu te pego Mas já vai depois Então entenda que o amor não vai a pena Entenda que o amor não vai a pena Eu vou estar nos canais que você gosta Então entenda que o amor não vai a pena Eu estou cansado de ficar nessa escuta Eu falo, falo e você nunca me escuta Eu só quero te amar Então entenda que o amor não vai a pena Entenda que o amor não vai a pena Se o amor não vai a pena Eu vou estar nos canais que você gosta Eu vou estar nos canais que você gosta Eu vou estar nos canais que você gosta E a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Eu vou partir, saudade, eu não pensei Eu vou partir, eu vou partir Eu vou partir, eu não pensei Que satisfação, hein gente? Muito legal, agradeço desde já a presença de todos Estou com cabrujé aqui E que massa, que massa, a gente tem participações especialíssimas hoje É uma noite muito especial pra gente, a gente está lançando esse disco Um saludo à atividade, é um filho muito esperado